Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, daqui uns dias eu já volto, voltar meus vídeos normais, tá? Sem foto, eu conversando com vocês, eu interagindo com vocês, tá? Tudo certinho. É que no momento eu ando numa correria muito grande, não estou tendo tempo de, né, ficar aí me produzindo pra vocês, pessoal. Mas quando eu poder me produzir, ficar linda, maravilhosa, para os meus inscritos maravilhosos, eu vou estar aqui juntinho com vocês, conversando, olho a olho, cara a cara, e vamos que vamos, né? Gente, vamos falar aí sobre as tretas que estão acontecendo aí entre Eduardo Oliveira e Vivi Couto. Pois é, meu povo, tá acontecendo umas coisas aí, né? Eu vou falar sobre o meu ponto de vista do que eu vi aí, né, o Eduardo falando e a Vivi Couto aí falando também. Mas antes de falar sobre o assunto, pessoal, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vamos que vamos, né? Gente, eu tava vendo aí, né, um vídeo do Eduardo, aonde ele estava dizendo, né, que ele ainda não recebeu do YouTube, né? Que ele ainda não começou aí a receber, né? Gente, o passarinho tá tirando meu foco aqui pra eu falar. Que ele ainda não recebeu a carta, que ele ainda não começou a receber do YouTube, né? Que vai demorar um pouquinho ainda pra ele começar a receber aí, né? E uma coisa que ele falou, que é uma coisa muito importante, que é verdade. Ele não pode ficar tirando as coisas da Raim pra Daim e pra Vivi. Não importa, gente, que a Raim sabe quantos filhos ele tem, a Raim sabe da Vivi, né? Quando a Raim voltou com ele, sabia que ele tava com a Vivi. Mas é o seguinte, a vida da Raim é a vida da Raim, né? Então, ele dá a pensão dele, ele faz o papel dele da pensão. Realmente, gente, com 345 reais aí, não dá pra fazer muita coisa, né? Nessa parte também eu não tiro a razão da Vivi. Mas é o seguinte, não adianta ela querer começar a cobrar uma coisa, porque ela falou lá as coisas, só que no fundo, no fundo, você via que ela tava falando, né? Como se ele já tivesse ganhando rios de dinheiro e ele ainda nem começou a receber, né? Ela poderia, sim, ter a paciência de esperar, porque ela sabe que demora, né? Que não é assim. Não sei se o motivo que ela começou a receber rápido, mas não é com todo mundo que é assim, né? E... Porque tá dando a entender o quê? Que ela quer que ele tira da Raim pra dar pra ela, né? Ela diz que não precisa de televisão, que ela não tá cobrando televisão dele, que diz que aquilo, mas o tom dela falar, pra mim, é como se ela quisesse sim, entendeu? Mas é o seguinte, ali, o que bomba ali é o canal da Raim. Quem ganhou aquele dinheiro foi a Raim, né? Então, a Raim vai fazer pra quem? Pros filhos dela. Aí não tem como a Raim comprar aí três, quatro televisão. Tem, tem, mas a Raim não vai fazer isso, né? Então, gente, é um caso bem complicado desses dois, né? Porque a gente não tem como falar que um tá certo, o outro tá certo. É complicado. Mas eu acho que ela tem que esperar aí o momento que o Eduardo começar a receber mesmo do YouTube, porque eu acho que ele não tá recebendo, eu acho que ele não tá trabalhando, né, gente? Eu acho que ele tá aí se dedicando ao YouTube, né? As coisas da Raim e a Raim mantendo as coisas em casa. E eu acho que se ele não tiver trabalhando e ele tá cuidando das coisas da Raim, então, no caso, as pensões aí que ela recebeu foi a Raim que pagou, né? Foi a Raim que pagou a pensão aí, porque eu não... Pelos vídeos que ele tá fazendo pelas coisas, pelas correrias dos dois, parece que ele não está trabalhando mesmo, né? Parece que ele só tá ali junto com a Raim, na casa da Raim, gravando vídeos aí e pôndo no YouTube. E ele não começou a receber do YouTube ainda. Então, no caso, quem tá segurando tudo aí é a Raim. Gente, eu fico pensando, né? Uma menina que esses dias completou 19 anos, né? Que responsabilidade que essa menina tem, né? A gente fala, 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 mete o pau na menina, mas se a gente for pra parar pra pensar mesmo, ela é uma pessoa de muita responsabilidade. Já tem a casa própria. Uma menina aí que não deixa faltar nada pros filhos, né? Tudo que ela faz é pros filhos. Aqueles meninos dela tem... Vai ficar tudo, como que eu falo, mimado, né? E a Vivi também é assim. Só que a Vivi vai ser... Vocês podem ter certeza que a hora que a Vivi também começar a ganhar dinheiro igual a Raim, ela vai fazer de tudo. Os filhos dela também vão ter do bom e do melhor, né? Agora, o que elas têm que deixar de pensar é de depender do Dudu, pelo menos por enquanto. Porque, por enquanto, ele não tá recebendo ainda. Então, no caso, se ela for cobrar, vai cair tudo nas costas de quem? Da Raim, né? Mas a hora que ele começar a receber... Gente, vocês vão ver o pano que vai dar pra manga, porque ela vai ficar por dentro aí, a Vivi vai ficar por dentro do... Sabe? Do dinheiro que o Dudu recebe. Ela vai querer a pensão de acordo com o pagamento dele do YouTube aí. Gente, mas vai virar um balai de gato isso daí? Olha, eu tô até vendo a briga dentro do YouTube, né? Porque ela vai querer que aumente aí, né? O valor, porque o valor, o salário do YouTube com certeza vai passar mais de um salário aí. E, gente, vamos esperar os próximos capítulos. E deixa a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Porque o Dudu ainda não tá recebendo do YouTube. Então, quem tá mantendo tudo aí, com certeza, é a Raia Almeida. Então, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês, porque, gente, é umas coisas assim... Por isso que eu falo, né? Quando é a família inteira dentro do YouTube, é complicado. Aí tá, o rapaz atual e a ex, tudo dentro do YouTube. Todo mundo fica sabendo de tudo que acontece, né? E ele se prepara, que ela não vai querer só o salário, não, viu? O aporcentagem. Ela não vai querer só os 345 na hora que ele começar a receber do YouTube. Ele já pode preparar que a porcentagem que ele vai ter que pagar pras crianças da Vivi vai ser de acordo com o que ele vai receber do YouTube aí. E, Dudu, você tá ferrado, hein? Não tem paz, hein, Dudu? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês. Quem não for inscrito, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. O que vocês acham, gente? Essa novela vai render muito ainda, né? Família aí de Rai Almeida e Confusão.